Vamos elevar então os nossos pensamentos em Deus nosso Pai, agradecendo a sua bondade infinita em ter nos enviado Jesus para a formação do nosso orbe e por acréscimo de sua misericórdia ter permitido que Jesus estivesse entre nós para trazer todas as verdades e restabelecer os ensinamentos de nosso Pai, que possamos de fato compreender esses ensinamentos que foram nos trazidos dois mil anos atrás, mas que são atualíssimos e podem ser aplicados no nosso dia a dia. Vamos deixar morrer o homem velho que existe em nós para renascer um homem novo. Vamos fazer a nossa transformação moral, aquela que Jesus nos pede para nosso projeto evolutivo, porque todos nós um dia seremos anjos, mas para que cheguemos a esse ponto nós temos que uma longa caminhada ao qual nós faremos a nossa transformação. Graças a Deus.